Fala galera, beleza? Faça o amigo boi E hoje Nós vamos jogar Mega Man 8 De novo, né? De novo É a parte 4 desse vídeo Porque, né? Da última vez eu sofri Pra passar Das fases, então Ué, o jogo crashou, mano Pera aí, galera Deixa eu fazer o seguinte O jogo deu um crash Absurdo Aqui, pronto Deixa eu fazer o seguinte Sempre bota o widescreen Vamos lá Eu decidi essa parte de plataforma E eu tomei dando brindando bicho Vai, não, não Nossa Vai Não Beleza Primeira morte desse vídeo Não Quase foi pra vala Daqui Não Não Nossa Quase Ó Cai aqui Solta Solta Não Não cai aqui Isso, isso, isso Não Toma 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 Eu não queria saber Como eu pego Eu pego isso aqui, galera Quem souber como me pega Deixa nos comentários Não 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 Falta Não Não Isso Não, 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 não Foge, foge Não, foge, foge Foge, foge, foge Foge, foge, foge Ah, praticamente Ainda botou o poder pra Detrugiu Nessa fase, então Bora continuar aqui E eu tô na merda Não Não, só, só, só Não, nossa Não Não, não, não Não, não, não Ah, mano Muito difícil Daí a Pokémon HB, né Mas também é difícil Não Não, não vai me matar, não Não vai me matar, não O que tá acontecendo aqui Ocupera a vida Ocupera a vida Ocupera a vida Ocupera Galera, eu vou ter que salvar aqui Porque ele é ferrado Vamos lá Vamos começar aqui Já tá rápido Já Nossa, já comecei Começou como? Ultra rápido Ué Que susto Achei que os controles Não estavam respondendo Então vambora Tá, vai começar A ficar rápido Vai mandar um jump E fly rápido Eu não apertei Não, jogo Eu apertei Um Ficou bem Vai Vai Vai